O cinema na Globo está lotado de grandes sucessos e os maiores astros e estrelas têm lugar reservado durante o ano todo no Cinema 2012. Eu não sei como viver sem você. Vamos viver uma história de amor que virou um fenômeno mundial. A saga Crepúsculo, Lua Nova. O mistério vai cercar Tom Hanks e Ewan McGregor em Anjos e Demônios. Você vai voar ao lado de George Clooney em Amor Sem Escalas, curtir os shows de Hannah Montana, o filme, se emocionar com Anne Hathaway em O Casamento de Raquel e ver Sandra Bullock e Ryan Reynolds às voltas com A Proposta. A animação vai ficar por conta de Bolt Supercão, a louca disputa de monstros versus alienígenas, as missões de Astro Boy, os irresistíveis robôs de Wall-E e fique ligado porque o bicho vai pegar dois. Embarque na magia dos grandes clássicos dos estúdios Disney, a dama e o vagabundo, fantasia e o rei leão. Com Eddie Murphy na área, imagine só. Adam Sandler vai viver um faz de conta que acontece. E vamos passar uma noite no Museu 2 com Ben Stiller. Prepare-se para muita ação com as máquinas mais incríveis do universo. Transformers, a vingança dos derrotados. Sylvester Stallone vai reunir uma turma barra pesada para os mercenários. Tim Jackman mostra as garras em X-Men Origens Wolverine. Descubra o que o futuro reserva para Nicolas Cage. Presságio. Megan Fox é a garota infernal. Leonardo DiCaprio no suspense. Ilha do medo. A adrenalina continua com o sequestro do metrô 1, 2, 3. E com uma superprodução arrasadora. 2012. Só que ainda tem mais. Se você sabe de alguma coisa, eu acho melhor você me dizer agora. O filme de maior bilheteria do cinema nacional entra na linha de frente. A responsabilidade é minha. O mole é meu. Wagner Moura manda ver em Trova de Elite 2. O inimigo agora é outro. Cinema 2012, na Globo.